Então vamos lá, gente. Gravação hoje de Dinâmica Física 1, beleza? Então vem comigo, acompanha. Galera, olha só, nós vamos estudar Dinâmica. O que é Dinâmica? Vai ser a parte da Física que estuda as causas dos movimentos. Então antes, quando a gente estudou Cinemática, eu estava preocupado somente com o movimento em si. Não estava preocupado com por que se movimentava. O interesse era só o movimento. Agora vamos estudar as causas dos movimentos. Então é importantíssimo que nós vamos lidar com as leis de Newton. Então vamos lidar bem com essas leis de Newton aí, galera. Eu vou falar de uma em uma com todo detalhe do mundo, beleza? Primeira lei de Newton, famosa inércia. Escrevi aqui, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Caraca, Lincoln, complicado, né? Não, não é complicado, não. É muito simples. Ó, se o corpo está em repouso, se ele está parado, a tendência dele é permanecer parado. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força haja sobre ele. Na verdade, não foi isso que Newton disse, não. Sabe o que foi? Ó só, acompanha aqui comigo. Ele disse o seguinte, que um corpo em equilíbrio ele tende a permanecer em equilíbrio. Lincoln, o que é equilíbrio? Equilíbrio é quando o corpo está com velocidade constante, CTE. Ah, Lincoln, pensava que equilíbrio é só quando ele estava parado. Não, quando o corpo tem velocidade constante, ele está em equilíbrio, beleza? Se ele está com velocidade constante, a aceleração dele é zero. É, faz sentido, porque se você parar para pensar comigo, poxa, aceleração só tem quando há mudança de velocidade. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E a força resultante dele vai ser igual a zero. Ah, então isso é equilíbrio quando a velocidade é constante, a aceleração é zero e a força resultante é zero? Exatamente. Parar para pensar comigo. Com o corpo parado, ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a velocidade dele é constante. Quanto que é? É zero. Velocidade constante. Se a velocidade dele não muda, a aceleração dele é zero. Logo, a força resultante também vai ser zero. Ah, então o corpo em equilíbrio, ele permanece em equilíbrio. E o corpo em não equilíbrio, que é o oposto disso aqui, ele tende a permanecer em não equilíbrio. Exemplo. Você está lá no ônibus e tudo mais, e o ônibus está parado. Você está parado, tende a permanecer parado. O ônibus entra em movimento, se você não se segurar, você vai ir junto com o ônibus, entrar em movimento. Ou seja, você estava em repouso, tende a permanecer em repouso. A não ser que uma força haja sobre você. O oposto também. Parar para pensar comigo aqui. Se o ônibus está em movimento e ele freia do nada, bruscamente, se você não segurar, a sua velocidade vai continuar e vai embora. Beleza? Então, um corpo em repouso permanece em repouso, o movimento permanece em movimento. A não ser que uma força, no carro em movimento, que ele é parado, às vezes no acidente, a pessoa é lançada para fora, porque ela adquire a velocidade do carro. Por isso que se coloca o cinto, a não ser que uma força haja sobre ele. Um exemplo disso seria, sabe qual? Imagina, a Terra agora está girando, beleza? A Terra está girando. Você está em movimento junto com a Terra. Se a Terra subitamente parasse, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se a Terra subitamente parasse, você ia sair girando por aí, com a velocidade que a Terra tinha. Beleza? Então, inércia é isso. Um corpo em repouso, ele permanece em repouso. Um corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força haja sobre esse corpo. Lincoln, e a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, que é uma equaçãozinha muito conhecida. A famosa força resultante é igual à massa vezes aceleração. Ah, aí a força que tu falou que vai ser aplicada, se o corpo está parado, eu aplico uma força, ele sai desse estado, não é? É. Então, vamos lá. Força resultante é igual à massa vezes aceleração. Força é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer, que é uma grandeza vetorial? Quer dizer que a força pode ser representada através de um vetor. Ah, então força é uma grandeza vetorial. Beleza. Lincoln, e qual é a unidade de medida que eu vou usar a força? A unidade de medida que eu vou utilizar forças é... Newtons. Pô, tranquilo. E é vetorial, lembra? Massa é uma grandeza escalar, tudo bem? Se massa é escalar, a unidade de medida que a gente vai usar para a massa é quilos. Quilograma, né? No sistema internacional. E aceleração? Qual é a unidade de medida? Metros por segundo ao quadrado. A aceleração é escalar ou é vetorial? A aceleração é vetorial. Só o bizu, o famoso The Jump of the Cat, o pulo do gato. Qual é o pulo do gato aqui, galera? Espera, força e aceleração são vetoriais, então elas têm módulo, direção e sentido. O bizu é a aceleração e a força resultante, elas sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Ah, Lincoln, vai ter o mesmo módulo? Não, elas até são diretamente proporcionais. Quanto maior for a aceleração, maior será a força resultante. Ou quanto menor a aceleração, menor a força resultante. Mas elas sempre terão a mesma direção e sentido. O módulo não, beleza? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é o que a gente mais vai usar. Essa é a segunda lei de Newton. Ah, Lincoln, então o que eu tenho que saber a respeito disso aqui? Que a força resultante e a aceleração terão a mesma direção e mesmo sentido. Gente, isso aqui mata uma penca de questões. Questão de elevador mata. Então, fica atento nisso aqui. Esse bizu aqui é muito forte. A força resultante e a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido. É muito importante guardar isso no teu coração, beleza? Galera, agora, a terceira lei é a famosa ação e reação. Todo mundo conhece a ação e reação. A ação e reação diz o seguinte. Para toda ação, há uma reação, o quê? De mesma intensidade e sentidos opostos. Como assim, Lincoln? Quer dizer que se eu aplico uma força no quadro, a força que eu aplico no quadro, 10 newtons. O quadro vai aplicar onde? Na minha mão. A força que eu aplico no quadro, o quadro vai aplicar onde? Na minha mão. Olha só. Então, para toda ação, há uma reação. Eu sinto a força que eu apliquei no quadro da minha mão. Beleza? Então, sempre, para toda ação, tem uma reação. Mesma intensidade. Se eu apliquei 10 newtons no quadro, o quadro vai aplicar quanto na minha mão? 10 newtons. E sentidos opostos. A ação está indo para o quadro e a reação está vindo para a galera. No caso, para a minha mão. O grande bizu aqui é o seguinte. Para pensar comigo aqui. Se eu tiver aqui um corpo e ele sofre uma força de 10 newtons para cá e uma de 10 newtons para cá, eu posso dizer que é ação e reação? Para pensar comigo aqui, 10 newtons e 10 newtons. A força resultante seria o quê? Ah, Lincoln, você falou que vetores com sentidos opostos subtraiam. Então, a força resultante aqui seria zero. Ah, é como se fosse um cabo de guerra, não é? Esse vai para lá e esse vem para cá. E aí, quem ganha? Ninguém, tato. Por isso que é zero. Isso aqui é ação e reação? Não, gente. A ação não anula a reação. Imagina se ela anulasse. Eu ia dar um soco no quadro e ia anular. Ninguém ia sentir nada. Nem o quadro, nem a minha mão, não é? Não. Qual é o grande bizu da parada? O bizu é o par. Ação e reação, eles não agem no mesmo corpo. O par de forças, ação e reação, eles não agem no mesmo corpo. Como assim? Quando eu dou um soco no quadro, a força que eu aplico no quadro é a ação. E a força que o quadro vai aplicar na minha mão é a reação. Então, a ação agiu no quadro e a reação agiu na minha mão. Então, par, ação e reação, eles não sofrem no mesmo corpo. Beleza? Ação e reação não acontecem no mesmo corpo. Acontecem em corpos diferentes. Por isso aquela questão do peso normal. Por que não são ação e reação? Porque elas acabam sendo aplicadas no mesmo corpo. Então, o bizu é o par de forças, ação e reação não agem no mesmo corpo. Falou, galera? Beleza? Então, isso aqui foi só o primeiro momento da aula de Leis de Newton. Então, galera, continuando a questão de dinâmica, a gente agora vai falar da tal da força peso. O que é, de onde vem, onde vive, onde ela nasce, né? Vamos entender o que é a força peso. Mas tem uma grande diferença, primeiro, de um mal corriqueiro, que é a tal diferença entre o que é massa e o que é peso. Massa, galera, nada mais é do que quando você está andando na rua ou você passa pela farmácia, você se depara com uma balança. E você vai medir aquilo. E aí você mede e vê sua massa. Por exemplo, eu vou na farmácia, vou medir minha massa e lá dá 70 quilos. 70 quilos é a minha massa e não o meu peso. Ah, então massa é o que se mede na balança, não é? É, 70 quilos é a minha massa. Então, massa, inclusive, é uma grandeza escalar. Beleza? O peso não, galera. O peso já não é isso. O peso é a força que te puxa para o centro do planeta de onde você está, para o centro da Terra. Então, o peso é uma força. Se é uma força, é uma grandeza vetorial. Ah, Lincoln, então o peso é a força que me puxa para o centro da Terra, que me atrai para o centro da Terra. Então, isso aqui é a força que atrai um corpo de massa para o centro da Terra, do planeta, da Terra ou do planeta, o qual está analisando. Beleza? Isso é força. Força que atrai para o centro da Terra. Tem que tomar muito cuidado, porque a galera fala que o peso é a força que te puxa para baixo. E não. Não. Porque para pensar comigo aqui, imagina. Isso aqui é o mundo. Você está aqui. Para onde vai ser o seu peso? Ah, para o centro da Terra. Beleza. Ah, e se eu estiver aqui? Para onde será meu peso? Ah, para baixo? Não, imagina. Vai cair. Ah, o sangue vai descer todinho. Não, o peso é para o centro. Sacou? Então, o peso é a força que te puxa sempre para o centro. Tudo bem? Peso é a força que te puxa para o centro. Então, massa e peso. Como é que se calcula peso? Peso se calcula assim. Peso, que é uma grandeza vetorial que puxa para o centro, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, peso é massa vezes gravidade. Cara, é uma fórmula que eu nunca vi ninguém errar. Eu nunca vi ninguém errar. Porque ela é muito simples, né? Pequeno, médio, grande. Nunca vi. Peso é massa vezes gravidade. Ela nada mais é que uma aplicação de F igual a MA. Força é massa vezes aceleração. Que a gravidade é uma aceleração. Então, vamos guardar lá no quadradinho. E aí, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Peso. Peso, ele é uma força. Se é uma força, peso será calculado em newtons. Massa, em quilogramas. E a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Então, tranquilinho. Isso é a força, peso. Muito importante. A gente usa em 90% dos exercícios que têm a ver com dinâmica. A gente vai usar. Mas também a gente tem uma outra força aí. Qual é a força, Lincoln? É a tal da força normal. Força normal. Deixa eu te dar um bisu. Força normal é a força que forma 90 graus com alguma coisa. Tudo que é normal na física está relacionado com algo que seja perpendicular. Falou normal na física? Sabe que tem a ver com perpendicular. Normal tem a ver com perpendicular. Beleza? Olha um exemplo simples aqui. Presta bem atenção. Eu tenho uma superfície e essa superfície tem um bloquinho em cima. Gente, esse bloquinho tem uma massa, não tem? Tem sim, Lincoln. Se tem uma massa, ele vai ter uma força que vai puxar ele para baixo. Para baixo? Nada. Vai puxar ele para o centro da terra. Então, qual o nome dessa força mesmo? É a tal da força? Peso. Ah, tá. Força peso. Ah, Lincoln. Mas olha só. Por que ele não atravessa o chão? Ele não atravessa o chão porque a força que ele faz no chão, o chão vai fazer contra ele. Ah, então para ele não afundar é porque a força que ele faz no chão, o chão faz contrário a ele. É. Ah, então olha o que vai acontecer. Vai ter uma força aqui que o chão vai fazer contra ele. Caraca, Lincoln. Vai ter uma força que o chão vai fazer contra ele. Sim. E essa força se chama normal. Normal é a força que a superfície faz no corpo. É. E olha a normal só. A normal é perpendicular à superfície. A normal forma 90 graus com a superfície. Ah, então o normal é a força que a superfície faz no corpo. Nesse caso, quando o plano horizontal é muito simples. Se o corpo tem 10 N para baixo, o chão precisa fazer 10 N para cima para manter ele em equilíbrio. Ninguém ganha. Beleza? Uma não a outra. Ah, se ele tivesse 700 N, a normal precisará fazer, o chão precisará fazer 700 N. Então, quando o plano é horizontal, o peso é igual a normal. Mas quando o plano é horizontal, toma muito cuidado porque a galera erra, peca em fazer umas coisas, transformar em padrão. A galera acha que o padrão é normal igual o peso sempre. E não, não é igual. Vou te mostrar o porquê, mas antes deixa eu te falar um negócio. Normal e peso são ação e reação? Não. Por quê? Porque estão agindo no mesmo corpo. E o peso é a força que te puxa para o centro da Terra. Se o peso é a força que te puxa para o centro da Terra, a reação do peso vai ser a força com a Terra atraída para você. Show de bola? Então, peso e normal não são ação e reação porque eles agem no mesmo corpo. Agora, outra situação para te mostrar que peso não é sempre igual ao normal. E aí, prestem muita atenção. Eu tenho uma superfície, eu tenho um bloco. É como se acontecesse isso aqui, ó. Eu pegasse esse apagador e eu pressionasse ele aqui na parede. Show? Para ele ficar assim, igual esse cara está, eu preciso pressionar ele. Ah, Lincoln, você precisa pressionar ele? Você está me dizendo que nós precisamos fazer uma força aqui, não é? Precisa fazer uma força aqui? É uma força para empurrar ele, não é? É. Essa força aqui, você vai chamar o quê? Chamar de força H. Força H. Por que força H? Força humana. Não é que sou eu humano que estou fazendo. Beleza? Gente, para onde é o peso dele? Estou empurrando. O peso é para o centro da Terra. No caso, o centro da Terra aqui seria para onde? Ah, o centro da Terra, ele seria para cá, ó. Olha o centro da Terra aqui. Esse seria o peso. E para onde que seria normal? Ué, normal é perpendicular à superfície, não é? Ou seja, a força que eu faço na superfície, a superfície vai fazer a contrária. Por quê? Para que o bloco ou o apagador, ele não afunde o quadro. Então, a superfície vai fazer uma força contrária. O nome dessa força é a força normal. Ah, Lincoln, agora eu comecei a entender por que eu não posso dizer sempre que normal é igual ao piso. Nesse caso aqui, por exemplo, a normal é a força igual à força humana. Normal aqui é igual à força humana. Quanto maior a força que eu aplicar aqui no quadro do apagador, maior vai ser a normal, não é? É. A força maior será a normal. Nesse caso é igual. Então, beleza? Piso e normal não são sempre iguais. Então, o que é a normal? Força que a superfície faz no corpo e ela sempre será o quê? Perpendicular. Beleza? Perpendicular. 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 Obrigado.